Ai, 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 eu sou o Homem-Aranha e eu estou chegando na minha casa Ai, mais um dia trabalhando de fotógrafo, foi uma beleza Ai, tem que aturar o Jota Jota Jones Ô, amor Ai, ai, você chegou, ai, tô cansada, eu tava tentando limpar essa casa, mas eu limpo, limpo, limpo e ela não fica limpa, olha, olha o seu redor Eu tô cansada de ser pobre, eu tô cansada, sabe Amor, calma, amor, você sabe que eu tô trabalhando como fotógrafo lá pro Clarim Diário e daqui a pouco eu vou tá rico A nossa casa tá bem... Daqui a pouco nada, você já tá há anos nisso e não tá dando certo Amor, você tá me desmotivando, amor É, não tô desmotivando, só que é verdade, eu tô te falando a verdade Eu acho que o nosso relacionamento tá entrando muito na rotina, a gente não tem muita condição de fazer viagens e nem nada do tipo Então tá ficando meio chato o nosso relacionamento Eu acho que a gente deveria arrumar alguma coisa pra movimentar um pouco a nossa vida e deixar tudo mais legal e mais emocionante, entende? Hum, eu gostei dessa ideia, tô ficando um pouco mais animada agora É, o que que você disse pra mim ontem que queria conversar comigo, amor, sobre... Então, é, eu queria, sabe, eu queria muito conversar com você sobre isso... Eu tô pensando há um tempo já, eu tava pensando a gente ter um filho, o que que você acha? Ai, galera... Isso dá até vontade de pular Galera, galera, parece que a namorada do Homem-Aranha tá querendo ter um filho com ele Hum, será que ele vai conseguir? Será que eles vão adotar um bebê pela thumb? Pelo título eu vi que eles vão adotar o bebê Venom, agora como isso vai acontecer eu não faço a menor ideia Então fica no vídeo até o final pra você acompanhar essa história junto comigo aqui no GTA V Bora ver o que tá rolando Amor, você tá batendo em alguma coisa aí? O que que tá rolando? Não, é... Alô, 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 alô Hã? Não tá ligando o meu telefone? O telefone? Bota, o telefone bate-porta agora, o telefone bate-porta Ah, quem é? Telefone bate-porta, eu vim cobrar o aluguel Você tá com três meses de aluguel atrasado, cadê o aluguel, né, né? Ei, amor, você deixou atrasar o aluguel de novo, não tô acreditando nisso Amor, mas não tem ninguém aqui É o homem invisível, é você o homem invisível? Ai, meu Deus, que saco É o homem invisível de novo, amor, do Quarteto Fantástico Ah, ele é invisível, então a gente não precisa pagar, né? Oxi, ih, que mulher é essa aqui? Se eu ler o homem invisível Ai, eu tava no meu... Ai, cara daqui, garota, tá louco? Eu vou cobrar o aluguel, você daqui tá louco, você tá morando na minha casa, garota Hum, mas aí você vai... Eu tô morando na sua casa, né? Mas você não pode entrar, né? Amanhã eu só vou mandar uma jota aqui pra cobrar vocês Ai, meu Deus Sabe quando eu vou pagar o aluguel, Lambisgoia? Lambisgoia é sua mãe, o que que foi? Quando você consertar... Quando você consertar a droga da porta! Ai, meu Deus do céu Vou ter que... Vou ter que dar um jeito de sair com um porteiro Pra poder consertar essa porta Aqui pra você, ó Isso, isso, vai embora Ai, que se quebra é fedida Amor, vamos continuar nossa história aqui O que que você acha que a gente deveria fazer, amor? Você disse que tava querendo um filho, né? Amor, eu acho que tá acontecendo alguma coisa lá fora Pera aí Ai, amor Ai, não, não, não Vamos sair de casa, não tá vendo? É por isso que eu falo Eu quero me mudar dessa jossa Tem que mudar dessas coisas Ó, mas nada vai estragar meu dia Porque eu falei pra você o que eu tô querendo Amor, olha quem tá aqui, olha quem tá aqui, amor Cadê você? Tô aqui fora Pera aí Aqui Cadê? Olha ali, olha ali Tem um bebezinho ali Aonde? Ai, meu Deus do coração Ai, que meninzinho mais fofo, amor Pera aí, pera aí, pera aí Olha o que que tá na fralda dele Olha, olha Não, tira essa arma da mão Tira essa arma da mão É esse, neném É esse, neném Gente, gente, calma, calma Vocês estão muito desesperados Olha só Ô, Gwen Olha só o que tá na fralda do bebê É o símbolo do Venom É verdade Esse, calma aí Ai, meus pâncreas, papai Mas olha como ele é fofinho Ai, que lindo É, amor É isso A gente vai adotar o filho do Venom Com certeza Ai, meu Deus Que gracinha Posso pegar no seu limão? Posso pegar nessa maçã? Olha só, olha só, bebê Eu quero que você cante uma música que eu gosto muito Qual? Eu duvido você cantar Tem que ser com a private dance É assim, ó Irmão Aqui no beco Todo mundo é Irmão Eu vou pegar bem no seu bumbum Bumbuzão Que isso? Bebê, canta aí Canta aí, bebê Se você conseguir Se você conseguir, eu te adoto É só Irmão Aqui no beco Todo mundo come pulmão Vou comer seu pâncreas Junto com o meu feijão Eu adorei Eu sou pequeno Eu quero comer olhos, pâncreas, narizes, bundas e orelhas Olha O que que eu falei? Ai, meu Deus Eu quero que você adotar esse bebê venom, Gwen? Eu quero demais, mozinho Por favor, vamos Ai, Gwen Mas é muito arriscado Ele é filho do meu arqui-enimigo Eu preciso de um papai e de uma mamãe Senão eu vou me jogar nesse plédio Calma, calma, calma Meu Deus, eu vou salvá-lo Família de burro Ai, bebê Tá, bebê Vamos adotar ele, amor Vamos adotar Eu aceito Eu preciso te falar Irmão Se a gente ser bem carinhoso com ele Ele não vai comer a gente, né? Ele vai tratar de comer os pães, é Não precisa ficar preocupado Entendeu? Vai dar tudo certo Ai, eu não sei Vamos contar pra ele agora, vai Você conta Olha que eu aprendi com o papai e mamãe Ele fez pra mulher que tava lá na escada Não, não pode fazer Filho, você não pode fazer isso Dá um chute nele, amor Dá um chute nele perto de casa Toma E por que que você pode, papai? Por que que você pode e eu não posso? Porque o papai não é azul Mal exemplo Mal exemplo Papai azul Posso dar um beijo no seu rosto? Pode, velho Não me puxa saco, galera Pronto Obrigada, mamãe Papai é mau Droga, droga Tá, olha só Vou ter que trabalhar agora Eu vou ter que ir pro Clarim Diário Pra tirar algumas fotos E vocês vão ficar um pouquinho juntos hoje, beleza? Já volta aí, pessoal Ah, que bom Galera, eu espero realmente Que o filho novo do Homem-Aranha com a Gwen Não faça nada de errado com a Gwen, né? Quero dizer É, é isso que eu espero Tomara que ele não transforme Ela na Gwen Mamãe, você é uma labalista Mamãe, não me derruba Até aqui, pelo amor de Deus Não, ó Toma cuidado Você não vai se machucar, hein? Que você é o meu tesouro Olha lá, olha lá Ai, ai Cuidado, menino Não me derruba Ai, ai Ai Olha lá, mãe Olha os pâncreas Pãos Nariz Nariz Motor Nariz Foda Vamos atrás dele agora Vamos Quantas fotos legais eu estou tirando Eu espero que esteja tudo bem lá pela minha casa Mamãe Ele está tirando foto do asfalto Essas fotos não dão dinheiro O que está acontecendo? Eu te acendei a mamãe no maquilho Olha para mim agora Como eu fiquei O que você fez com a minha namorada? Eu quero com a minha chamomão Acerta ele Eu vou comer seus pâncreas Eu vou comer suas entranhas Galera Olha só o que aconteceu com a namorada do Homem-Aranha O bebê simbionte Acabou botando simbionte nela E ela virou a guenon do mal Toma aqui então Vou ter que tirar simbionte Nossa que batalha épica Vem aqui Eu vou quebrar sua câmera Não Não, não, não é com a minha não Mamãe 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 Não vai Não vai Bate nele Bate nele Já sei, já sei Eu sou uma little monster Eu sou Lady Gaga Papai Toma aqui a minha espada mestra Big Berta Toma aqui Gwenon Ah véi Eu estou mais forte agora Você não vai me vencer Eu vou te vencer sim Eu já derrotei o bebê Não vai Eu me matou Vou derrotar você Porque você é a fraqueza de vocês A fraqueza de vocês é o fogo Toma Toma Pronto agora Eu espero que ela se transforme na Gwen de novo Galera Vocês viram isso? Que doideira Parece que a família do Homem-Aranha Foi super ferrada Graças ao bebê Venom E será agora que a Gwen Vai se transformar nela normal de novo E o bebê vai ficar bem também E vai perder os seus poderes de Venom Ai eu espero que sim né galera Porque sei lá O fogo já até passou Deixa eu dar uma olhada Uou Ela virou O que? O que aconteceu? E o bebê Amorzinho O bebê também O bebê virou Bebezinho da mamãe Você está ouvindo? Papai Maranhas Cucutatá papai mamãe Caramba Olha ele agora Ele virou o bebê aranha É verdade amor Agora você vai querer adotar ele com toda certeza São igual papai Tindo fotos de coisas nada a ver Legal Mas era assim Nossa senhora Agora a família do Homem-Aranha Está completa Com seu novo filho E demos a sorte do Venom Não aparecer nesse vídeo né Eu espero que o Venom Não apareça aqui No finalzinho Eu realmente espero Que ele não apareça por ali E a gente tem que correr Para finalizar a nossa aventura Mas galera Muito obrigado Foi muito legal Nós conseguimos adotar o bebê do Venom E ele é muito bonitinho Meu fofo Olha isso Ai ai Venom É isso Corre 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 Corre